Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor Sérgio Cardoso do canal Matemática Londrina. O vídeo de hoje é sobre MMC. Vem comigo. MMC, mínimo múltiplo comum. Coloquei esses três exemplos. Calcule o MMC dos números a seguir. Letra A, 2 e 4, 4 e 6, 10, 12 e 15 na letra C. Pessoal, antes de começar a calcular o MMC, eu vou colocar uma observação aqui. Esses são os números primos. 2, 3, 5, 7, vai para o infinito. Por que eu coloquei essa observação? Porque na hora que a gente vai fazer aqui, eu tenho observado que os alunos, muitos, têm dificuldade em identificar por qual número eu vou começar a dividir. Então, tenha em mente esses números aqui. Se você não sabe os números primos, dá uma pesquisada aí e descobre os números primos. Eu coloquei alguns aqui. 2, 3, 5, 7, o próximo é 11, 13 e assim vai. Mas para nossa aula de hoje, isso daqui já é o suficiente. Então, você vai seguir aqui, pessoal. O primeiro número primo é o 2. Será que tem algum número ali que é divisível por 2? Tem. Você olhou aqui, eu tenho 2 e o 4. Tem número par ali, já é divisível por 2. Então, eu vou começar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Aí eu tenho o 1 e o 2 nessa linha. Continua ainda por 2 porque tem esse 2 aqui. O 1 não dá por 2. Repete. 2 por 2 dá 1. E agora, professor, como que faz? Agora você para toda vez que chegar aqui no número 1 aqui, 1 aqui. Tudo 1. A última linha for tudo número 1, parou. Aí você multiplica. 2 vezes 2, 4. Logo, o MMC entre 2 e 4 vai ser 4. Tranquilo? Esse daqui agora, ó. Eu tenho 4, tenho 6. Olha os primos. 2, 3, 5, 7. Tenho esse cara que é par, esse cara que é par. Já vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2, 3. Agora eu tenho aqui o 2 e o 3. Continuo por 2 porque tem esse 2 aqui que é par. Então, continua por 2. 2 por 2 dá 1. 3 não dá por 2? Repete. Agora eu tenho o 1 e o 3. Não dá mais por 2. O próximo primo é o 3. Vai dar por 3 porque eu tenho um 3 aqui. 1 não dá por 3? Repete. 3 dividido por 3 dá 1. Ó, 1 e 1 na última linha. Parou. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Logo, o MMC entre 4 e 6 vai ser 12. Beleza, pessoal? E esse outro aqui? 10, 12 e 15. Ó, vem comigo. Vou reescrever os primos aqui. 2, 3, 5, 7. Vai para o infinito. Observa, o primeiro primo é o 2. Será que tem algum aqui que é divisível por 2? Sim, ó, eu tenho 10 e tenho 12 que é par. Eu já começo por 2. 10 dividido por 2? 5. Tem que saber divisão, hein? 12 dividido por 2? 6. 15 não dá divisão exata por 2? Repete. Agora eu tenho 5, 6 e 15. Continuo por 2? Sim, por causa do 6 que é par. Então, o 5 não dá divisão por 2? Repete. 6 dividido por 2? Dá 3. 15 por 2? Não dá exato. Repete. Agora eu tenho 5, 3 e o 15. Vou continuar por 2? Não, porque não tem nenhum número par aqui. Então, descarto 2. O próximo é o 3. Sempre nessa ordem, pessoal. Será que tem algum aqui que é divisível por 3? Tem o 3 e o 15. Então, eu já coloco por 3. 5 não dá por 3? Repete. 3 dividido por 3? Deu 1. Ó, começou a aparecer 1 já. Beleza. 15 dividido por 3? Dá 5. Agora eu tenho 5, 1 e 5. Vou continuar por 3? Não. Porque o 5 não é divisível por 3? E o 1 já também não. Então, o próximo é o 5. 5 dividido por 5? Dá 1. O 1 não dá por 5? Repete. 5 por 5? Dá 1. Ó, na última linha aqui, tudo número 1? Para. Acabou o MMC. Agora, é só multiplicar. O MMC entre 10, 12 e 15 vai ser o quê? 5 vezes 3? 15. 15 vezes 2? 30. 30 vezes 2? 60. Tá aí o MMC. A aula de hoje é isso. Se gostou, deixa o seu like. Aciona o sininho aí para ajudar o canal Matemática Londrina. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.